Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E o que era para acontecer logo parece que não vai acontecer nunca! Então enquanto aguardamos o tão esperado voo do Starship SN9, vamos te colocar em dia de tudo o que aconteceu nas instalações da SpaceX. Começamos com o SN10, que já não sofre mais alterações visíveis, porém foi reposicionado dentro da High Bay, muito provavelmente para dar espaço ao Super Heavy BN1, que continua firme e forte em sua construção. O primeiro protótipo do booster do Starship já está sendo montado há algumas semanas, mas recentemente vimos mais uma sessão de quatro anéis chegando para ser soldada ao restante da estrutura. E o que chamou mais atenção nos últimos dias foi o possível domo inferior que deve conter os motores Raptor. Ainda parece ser uma versão experimental, cujo objetivo é entender as melhores formas de fabricar essa estrutura, que deve conter cerca de 28 motores em sua versão final. E além deste, foi possível ver o que será também o domo inferior do BN1, que terá menos Raptors, resultando em um suporte de motores com menor complexidade. Mas o que é ainda mais complicado é descobrir a data de lançamento do SN9, então já deixe a sua previsão nos comentários. Apesar de mais um teste estático realizado, parece que as coisas não estão fáceis para esse Starship. Começou com seu incidente dentro da High Bay, passando por defeitos em dois dos Raptors, e agora o tempo não colabora, visto que no último dia 25, os ventos fortes na casa dos 50 km por hora inviabilizaram qualquer tentativa de voo, o que também não deve mudar até pelo menos o dia 28 de janeiro. Então, independente de quando este teste ocorrerá, é importante se inscrever no Space Orbit e ativar o sininho, pois faremos todo o acompanhamento durante a janela de lançamento deste voo de 12,5 km. E já que falamos de testes, pelo menos alguém começou a trabalhar na zona de lançamento. O SN7.2, o tanque fabricado com a liga de 3 mm de espessura, deu início aos trabalhos com o teste inicial bem-sucedido, sendo confirmado pelo Elon Musk no Twitter. Os próximos passos devem incluir testes criogênicos de alta pressurização, para levar a estrutura ao rompimento, e sendo aprovado, devemos ver talvez o SN20 ou o posterior já sendo construído com esta liga de ácido inox. E falando de construção, novas concretagens se iniciaram no pé de Orbital, o que aumenta ainda mais o mistério sobre quais serão todas as estruturas que irão compor esta parte da zona de lançamento. Lembrando que os trabalhos estão intensos, e talvez seja este o ponto com maior esforço sendo feito em Boca Tica neste momento. Uma foto publicada pelo RGV mostra uma estrutura que lembra muito um pad de lançamento, só que ainda maior do que aqueles que estão instalados nos pads A e B. Isso nos indica que podemos estar vendo a montagem do pad para o Super Heavy. Conforme comentei nas últimas atualizações, o booster do Starship não poderia ser colocado nos pads existentes devido ao diâmetro maior de sua base e pelo peso pelo menos 3 vezes maior do que o Starship. Então faria muito sentido existir um pad provisório para realizar os primeiros testes. Mas quem nem foi e já voltou foram os SN13 e 14, que foram descartados e não terão mais suas construções continuadas. Até aí tudo bem, porque esta é a expectativa, mas quem nos surpreendeu por virar matéria-prima de panela foi o SN12. Este protótipo já tinha diversas partes da seção inferior montadas e construídas, mas o que vimos foi a remoção das soldas e consequente desmontagem para reciclagem. Com isso temos ainda os SN10 e 11 na fila dos testes e os SN15, 16, 17 e 18 sendo construídos, com destaque especial ao SN15, que deve trazer mudanças substanciais em relação aos anteriores. O que explicaria o descarte, uma vez que a SpaceX deve ter concluído que não faria sentido gastar tempo e recursos em Starships que não traiam benefícios relevantes ao projeto. Quem ainda não foi descartado e continua existindo é o SN11, que agora recebeu os flaps de seu cone de nariz e deve ser montado em sua sessão nos próximos dias. Porém, a integração com o restante da estrutura deve ocorrer após os testes do SN9, de forma a liberar o SN10 da Ray-Bay para então colocar o SN11, que ainda dividirá o espaço com o Super Heavy BN1. Uma informação muito interessante apareceu na imprensa esta semana, dizendo que a SpaceX está buscando permissão para reativar a extração de gás natural da área da empresa em Boca Tica. Isso nos indica que, em caso de aprovação, o plano de fabricar o próprio metano localmente deve se tornar realidade. Como observamos há algumas semanas, um destilador de oxigênio líquido foi instalado no antigo poço de gás e conjecturamos que o combustível dos motores Raptor também poderia ser produzido, de forma a suprir a enorme demanda dos Starships e facilitar as futuras missões para que não dependam de empresas terceirizadas para o fornecimento. Até o momento, as datas de fechamento da rodovia em Boca Tica, Texas, estão em aberto, então temos que aguardar as atualizações sobre o cronograma do condado, enquanto as restrições do espaço aéreo se estendem de 27 a 29 de janeiro. Caso não ocorra nesses dias, provavelmente só veremos um voo do SN9 na primeira semana de fevereiro. E para ficar por dentro de todas as novidades do Starship, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível e torne-se você também um membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos como acesso antecipado aos vídeos, informativo das missões, lives exclusivas e muito mais. Então, um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.